Fala galera, muito bom pra vocês, e esse é um vídeo bem legal e diferente com um personagem que o pessoal até pediu, pra falar a verdade Que é o Naruto, né? Legal, a versão dele de Shippuden E antes que perguntei o que faz, não sei quem, faz não sei o que, não, eu vou começar uma série Que eu vou fazer uns dois ou três, quatro, dependendo se eu gostar muito do anime Personagens de anime que eu assisto, tá ligado? Então eu vou fazer tipo um Jump Force basicamente Então eu vou fazer mais um personagem do Naruto, já tô fazendo ele, não vou contar qual é, mas vai ser bem legal, certo? Provavelmente sai na próxima ou na próxima semana, talvez saia daqui duas semanas por causa que tipo assim Eu pedi uma tinta lá, então vai demorar pra chegar, e aí só pra avisar, certo? Mas já tem outro personagem do Naruto vindo que é um dos favoritos, tá? Tá em top 10 assim facilmente de qualquer pessoa, obrigatório basicamente tá em top 10 de qualquer pessoa E provavelmente vai ter outros animes aí, vou dar um set de pecados capitais aí, né? No Nantes Taizai, talvez tenha realmente, cara, no Nantes Taizai é muito bom, velho, na minha opinião Então provavelmente vai ter algum personagem, claro, agora na quarentena talvez eu faça esse personagem do Naruto Mais um do universo dele e talvez mais um de algum outro anime Porque eu não tenho tanto boneco pra costumizar, tá ligado? Esse daí foi um 17, tá? Um drive 17 que eu usei Vou até botar um Gohan aqui, né? Pra ter uma comparação de tamanho, acho que tá bom O Naruto realmente é baixinho, o Gohan é bem alto, pra falar a verdade, sinceramente Então pra mim a altura tá exata, certo? O Naruto não é alto, nem um pouco, pra falar a verdade, assim Ele é realmente um adolescente Ainda mais que esse aqui eu fiz basicamente ele no início do Shippuden, né? Então, vamos lá Ressalvos, a única coisa que eu não gostei muito foi o cabelo Por quê? Diferente do cabelo do Dragon Ball Que é aquele cabelo que tu consegue enxergar, tipo aqui, ó Tu enxerga as meshes, como ela começa Quando tu bota o Naruto, quando tu vê o Naruto, velho, ele não entende, tá ligado? Tipo, o Naruto só vê no anime, só vê as pontas, tá ligado? No Dragon Ball tu consegue enxergar de onde começa Então, não é que esteja feio Mas é que tu consegue ver, tipo, a diferença, tá ligado? Tipo, no Naruto isso daqui tu não enxergaria essa junção E tem como fazer isso? Eu acho que não, sinceramente Principalmente esses vincos aqui do meio Pra esconder, eu acho que não tem como Então eu dei uma pintada aqui, né? Ah, o que que eu fiz? Os olhos eu não consegui fazer Porque, não é que eu não consegui fazer Como que eu posso dizer? Essa carinha aqui é do 17, tá? Só pra visualizar o rostinho dele E ele já vem com, tipo, um detalhe meio que afundado aqui Impresso, meio que assim, no rosto, com o olho dele E pra pintar ia ficar muito ruim Eu pensei, ah, vou imprimir mesmo Então eu imprimi ele e a bandana aqui Porque eu não to com tita prata, tá ligado? Então, aqui eu imprimi a bandana Até to com tinta prata, mas ela ta muito pouco Tipo, eu tive que pegar, como que eu posso dizer? Tipo, a que eu usei É quando ela começa a endurecer, tá ligado? Tinha muito pouco que eu usei A tinta da tampa, dei um amolecido pra pintar aqui E aqui eu teria que dar muita demão e ficar gordo Se eu pensei, ah, por que não pintar, né? Então tem aqui Aí os bagulho no rosto dele aqui, né? Normal, os três coisinhas Claro, deveria ser um pouquinho mais fino Mas meu pincel não ta tão bom assim pra fazer Esse tipo de coisa Deixa eu mostrar Então aqui tem o bagulho do Zuma aqui dele Aqui atrás também Aqui não ficou tão legal, tá? Falar a verdade A bolsinha dele aqui A bolsinha das Kunais Certo? Aqui eu fiz com uma fita Certo? Isso daqui Porque ela ia bem juntinho Bem justo na perna do Naruto E eu preferi fazer assim Do que usar com uma fita Com uma fita Com uma fita Entendeu? Com uma sepox ou outra coisa, né? Então aqui tem o pé do Naruto aqui, certo? Mostrando Tem um problema nessa figura Que ela veio Aqui, ó Deixa eu ver se tá focando aqui Que esse pé tá um pouco mais pra baixo Então essa perna O caso é que ela é um pouquinho maior que essa aqui, entendeu? Então aqui talvez parece que não está no mesmo nível Mas tá Porque essa perna diverse um pouquinho mais pra cima Certo? Tem os dedinhos dele aqui, né? Cinco dedos Tals Aqui a meinha dele Né? Mostrando pra vocês aqui A parte de trás do cabelo Ah! Aqui elas mandando usar bagulho de pão mesmo Que o pessoal usa muito, muito isso lá Fora Pra fazer Já vi muita gente usando esses bagulho aqui pra fazer Costumo do Naruto Ou bagulho aqui do Goku Tá ligado? Então vamos ver Acho que vocês Ele tem 360 Na cabeça Certo? Cabelo todo inteiramente feito de Durepox Demorou muito Tipo uns 3 dias Eu fiz 3 dias não 2 dias Mas eu fiz aqui Tipo de manhã de tarde Eu fui lá que tava duro de Durepox Continuei Foi difícil Sei que não tá igual Tá mais parecido Um pouco parecido com o Minato Pra falar a verdade Mas eu gostei Importa que dá pra saber com o Naruto Então ele tem 360 aqui no braço O cotovelo dele aqui Mãozinha Gira A perna dele vai pra cá Pra trás e pra cá O joelhinho dele aqui Eu não quis pintar no joelho sinceramente Porque O que aconteceu cara? Essa tinta aqui eu tive que dar muita de mão Porque ele era uma Vocês sabem a cor 17 É um azul muito escuro Tá ligado? E Por mais que a minha tinta não saia na articulação Quando eu dou tipo 500 de mão Ela sabe porque ela fica grossa obviamente Então eu preferia Tanto faz né É uma cor escura aqui Então pra mim não fez muita diferença né Daí ele tem a articulação Aqui no pezinho dele né Que também vai pro lado Dependendo aqui Pra ajustar a altura né Certo? Então Foi esse vídeo galera Espero que vocês tenham gostado desse Naruto Foi bem legal de fazer Dá pra fazer tipo assim ó Quando ele tá Ficando pro tasso tá ligado Eu boto aqui pra cima A Kyube vai Aqui Ou a Kurama né Tanto faz No caso Tá ligado? Olha cara Fica muito legal Eu gostei muito dessa figura Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi uma figura bem difícil Sério Não vou mentir Foi muito difícil de fazer o Naruto Porque cara Essas mexendo no cabelo Cara Vocês não tão ligado Quantas vezes eu fiz pra ficar desse jeito aqui Sem mentira Não foi fácil não Então eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se inscreva no canal Se você não é inscrito Dá um like aí E comenta Fui Tchau 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 Tchau